Ah, uma vida sem democracia é a morte. Eu não sobreviveria num mundo sem democracia. Quando eu penso em democracia, eu penso que todo mundo tem voz. Eu sou uma pessoa sem voz, eu sou uma pessoa infeliz. Eu não posso viver com voz, porque uma pessoa do meu lado tá sem voz. Como seria a tua vida sem democracia? Beleza. Como é que é? Meu Deus do céu. Sem democracia nada é possível. Minha vida sem democracia não existe. Você imagina, sem democracia, alguém ser feliz? Democracia pra quê? Eu acho que democracia é um negócio bonito. Compartilhar o poder. Democracia. E a liberdade. Meu direito não impedir o seu e você respeitar o meu. Um Brasil negro, um Brasil feminista, um Brasil índio. Tem todas as coisas. Arte não existe sem a democracia. É um corpo. É um corpo. Não adianta você tá feliz. 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 Tem conflitos democráticos. Igualdade. Escuta. Bom amor. Ritos. Portos. Cantos. Festos. Democracia pro nosso presente. Pro nosso futuro. Tchau. 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 Tchau.